Olá, eu sou a Mila, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra reagir ao novo MV do BTS, Stay Gold. E já tô assim, meu Deus, o que vai acontecer nesse MV? Bora reagir comigo? Eu não sei porque eu estou sentindo que eu vou chorar, mas ok. Tá tudo bem, filha. Ai, filha, gente, Junko. Oh! Oh! Suga! Junko! O que é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero fazer Awww Chegou Brincando com água, beijazando esse conceito Dando um cachorrinho, jingando um livro, brincando Gente, os vocais do Jungkook estão muito bonitos De Rope De Rope é pro bairro, gente Ai, que lindo, ah, Fê O que é isso? Um pózinho? Ah, tá Tipo uma mágica Ah, o Gold Entendi Tudo que a gente gosta, né? BTS vem leve, de boa Brincando, se divertindo E é isso Apesar das cenas tristes Gente, o Jin tá muito lindo Não que ele não fosse, não sei o que foi Mas ele tá muito lindo, né? Esse é meu Gente, eu sempre fico Quando eles começam a caminhar todos juntos Não ser vocês, mas me dá um negocinho assim Quentinho no coração Do tipo, onde eles estão lindos O que vai acontecer? Ai, que lindo O BTS tá amadurecendo Crescendo muito bem, né? São muito bonitos E vocalmente Eles melhoraram muito É isso indiscutível Eu amo o Taehyung Esse cabelo Amo Yes Uou O que eu posso falar sobre Stay Gold? Hum O MV tá lindo BTS aí cada vez mais evoluindo, né? Lógico Agora a Big Hit tem muito mais dinheiro Pra investir em MV Em produção Enfim, né? Do que antigamente E trazendo uma coisa mais leve É muito raro a gente ver MVs do BTS com essa pegada A gente viu lá Spring Day E aí eu não lembro se teve alguma coisa nesse sentido Teve o japonês, né? Que eu não lembro o nome agora Mas eu também gosto quando o BTS faz Mas eu também gosto quando o BTS faz esses MVs mais leve Mais cantando Mais mostrando coisas do que dançando É lógico que a gente sempre espera que o BTS venha com coreografias incríveis Mas eu acho que eles estão numa fase de mostrar outras coisas Mostrar mais o vocal Mostrar mais eles mesmos, né? Fazer uma coisa mais... Menos dançada Meu sonho, na verdade, é ver o BTS sentar no palco E cantar Com um violão Sei lá Igual eu já vi EXO fazer E eu fico tipo Meu Deus Um dia eles vão fazer isso Eu acredito Então é isso Se você gostou desse vídeo Eu quero te fazer um convite Se você quer aprender coreografias de K-pop De forma descomplicada Mais fácil Eu tenho um grupo lá no Telegram Onde eu disponibilizo aulas Online E 100% gratuitas O link pra você acessar Tá lá na descrição desse vídeo Então corre lá E vem fazer aula comigo E se você gostou, claro Já deixa aquele seu like Se inscreve aqui no canal Pra você não perder nada E Deixa seu comentário Porque eu quero saber O que você achou desse MV E de outros vídeos O que vocês querem ver aqui no canal Enfim É isso Um beijo Tchau